Nossa! Ficou preso na minha barriga! Fica um imã privado! Gruda na cama! Gruda na cama? Sim! E aqui é a cama? Não! Aqui não é a cama, aqui sou eu! Ai meu Deus do céu pessoal! Eu não sei mais o que fazer! Eu estou preso! Eu não sei porque eu estou preso! De uma hora pra outra! Eu era uma pessoa tão boazinha! Eu fazia tudo o que a Sofia queria! E agora ela fez isso comigo! Ela só porque tem poderes! Deitar aqui! Ai não! Ai meu Deus do céu! Eu estou preso! Estou esticado aqui agora! E o que você vai fazer comigo? Por favor! Eu vou dar uma mamadeira! Não! Eu não quero mais! Eu não quero mais mamadeira pessoal! Eu não quero! Não! Não! Então eu vou dar um pouco de água! Essa mamadeira está aqui desde ontem à noite pessoal! Está horrível! Eu acho que está estragada! Eu vou passar mal com essa mamadeira! Não Sofia! Chega de me torturar! Eu não quero mais! O que ela vai trazer? Ai meu Deus do céu pessoal! Eu vou ver se eu consigo pegar a varinha aqui! E fazer um poder inverso! Ai! Consegui alcançar a varinha! Pifiti pafiti pum! Você vai ficar agora! Virar um sapinho! Pim! Não virei! Ai meu Deus do céu! Não funcionou! Que que é isso? Eu dei um cafezinho! Meu Deus do céu! Olha só que ela trouxe uma água suja pessoal! E falando que isso aqui é café! Eu não vou tomar isso aqui! Eu quero café de verdade não! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus! Pessoal me ajuda! Minha boca está cheia desse leite! Esse leite aqui ó! Vocês acreditam que ela me deu leite de verdade pessoal? Esse leite está muito ruim! Ah não Sofia! Por favor! Eu não quero mais! Por favor! Paz! Paz tá bom! Eu não vou tocar mais o meu acordeon! Tudo isso porque eu tava tocando o meu acordeon aqui! Ai meu Deus do céu! Pessoal! Eu vou ter que limpar minha boca! Gente do céu! Eu vou passar um Listerine porque tá horrível! Ela passou uma mamadeira em mim! Que tá muito mas muito ruim pessoal! Ai ai ai! Não acredito! Eu vou ter que passar aqui senão... MÉDICO! 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 MÉDICO!